Semana passada, recebemos uma ligação de um cliente lá da cidade de Ribeirão Preto. Ele instalou um sistema de energia solar com a gente lá no ano de 2016. Bom, na ligação, ele relatou que a sua conta de energia estava lá nas alturas novamente, que estava pagando quase 250 reais de conta. Isso porque ele instalou dois ar-condicionado lá na casa dele. Diante dessa situação, não tem pra onde correr, né? Você vai concordar comigo, ele vai precisar aumentar o sistema. Mas será que aumentando o sistema fotovoltaico, ele vai perder o famoso direito adquirido? É justamente isso que nós vamos estudar no nosso vídeo de hoje. E presta muita atenção, que eu tenho certeza que essa deve ser a dúvida de muita gente por aí. Então, let's, bora comigo! Antes de responder essa pergunta, precisamos entender o que é o direito adquirido da energia solar. O direito adquirido, ele garante que quem instalou um sistema fotovoltaico dentro do prazo de um ano da publicação da 14.300, continua nas regras antigas até 31 de 12 de 2045. Ou seja, a lei foi publicada no dia 7 de 1 de 2022. Então, quem instalou um sistema de energia solar entre essa data e o dia 7 de 1 de 2023, garantiu os benefícios e ficou livre da famosa taxação até 2045. Agora que você já sabe como funcionam as novas regras da energia solar, podemos passar para as dúvidas. O Eduardo, nosso cliente, estava agitado e com duas dúvidas principais. Na verdade, uma dúvida e outra era uma solução que ele ouviu de um integrador da região. Seguinte, olha o que ele falou. Eu fiquei sabendo que eu vou ser taxado se eu aumentar o meu sistema. É verdade? Depois ele falou. Eu estou querendo aumentar o meu sistema sem falar nada com a CPFL, que é a condicionária de energia lá da região. Porque ele já tem o projeto. Aí ele pergunta se é errado. Diante dessas alternativas, qual que você acha que está correto? O que ele deve fazer? Já que você pensou aí, agora vamos lá para o primeiro ponto. Nós não podemos aumentar a potência do sistema fotovoltaico ou modificar a instalação de um sistema sem informar a concessionária de energia. Isso é irregular, meu amigo. Se você for realizar o que chamamos de manutenção de melhoria, que é aumentar o sistema, você precisa informar para a concessionária. Afinal, você vai aumentar a potência do projeto que você enviou para ela. Então essa alternativa não é possível. Ah, eu já ia me esquecendo. Uma prática muito comum antigamente era a seguinte. As empresas, elas instalavam um inversor com potência muito maior que o necessário para aumentar a quantidade de módulos fotovoltaicos assim que fosse surgindo a necessidade. Porém, a RN1000 de 2021 determina a obrigação do acessante informar a concessionária de energia sobre qualquer mudança na geração do sistema. Essa seria uma alternativa chave para quem precisa realizar o aumento da produção de energia sem precisar cair nas regras atuais. Mas é só uma suposição. Então se a empresa que você instalou te ofereceu essa possibilidade antes, é melhor ter cuidado ao realizar o aumento da potência sem avisar a concessionária, pois aí está em jogo o seu direito adquirido. Vamos agora para outra dúvida dele. Ele vai ser taxado se aumentar o sistema fotovoltaico? Para respondê-la, vamos recorrer à nossa querida Lei 14.300-2022, que fala sobre o assunto e, claro, é a lei que nós precisamos recorrer sempre que tiver dúvida. Ela deixa bem claro, então, que se você tem um sistema fotovoltaico e resolve aumentar a potência do mesmo após o período de 12 meses da publicação da Lei 14.300, a notícia boa é que você não vai perder o seu direito adquirido. Aqui tem uma pequena observação. A parcela do aumento de potência que você adicionar ao sistema, infelizmente, passa a seguir as diretrizes das novas regras da Lei 14.300, que se iniciou em 7 de janeiro de 2023. Vamos aqui, então, recapitular para não deixar dúvidas que esse assunto é muito sério mesmo. Você vai pagar pelo fio B de forma proporcional ao acréscimo da potência instalada, desta forma, apenas sobre essa nova potência que você instalou, ou seja, os modos inversores adicionados. Ocorrerá uma pequena desvalorização gradativa de energia injetada na rede elétrica, o que torna ainda, sem dúvidas, uma aquisição muito rentável. Não tem nem o que falar. A ANEEL até chegou a dar a possibilidade da instalação de um novo medidor para a nova usina, que seria instalada, ou seja, o acréscimo de potência, porém, já era de se imaginar que isso ficaria inviável para concessionárias. E você, profissional do setor de energia solar e fotovoltaica, está com dificuldade para gerar seus orçamentos de acordo com a Lei 14.300? Eu tenho uma solução para você. O Azumi, nosso software de CRM gerador de propostas comerciais do setor de energia solar e fotovoltaica, que gera um orçamento em menos de 2 minutos, de acordo com a Lei 14.300. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para você testar o Azumi e todas as suas funcionalidades. Amigo, contrata logo para aumentar as vendas da sua empresa e gerar proposta comercial em menos de 2 minutos, não errar no cálculo a 14.300 e, é claro, enviar para o seu cliente uma proposta linda e profissional. Vou deixar o link aqui na descrição e eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e eu te vejo em breve.